E o ministro da educação, gente, a novela do ministro da educação estava, sim, praticamente para ser anunciada a nomeação do Renato Feder, que é o secretário estadual de educação do Paraná, seria ele o indicado, então, a ministro da educação no lugar do Decotelli, que deu aquela história toda do currículo, aquela mentirada, meu Deus do céu, aquele bafão, né? Aí, qual foi a surpresa? Tudo estava dando a crer, ele já tinha confirmado que o presidente tinha, de fato, procurado ele para ser ministro, sondado, ele foi ao Palácio da Alvorada, se eu não me engano, ao Palácio do Planalto, Mas, nesse final de semana, veio o próprio Renato Feder, num tweet, dizer que ele tinha sido convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o novo ministro da educação, mas tinha declinado o convite. Recebi, na noite da última quinta-feira, uma ligação do presidente Jair Bolsonaro, me convidando para ser ministro da educação, fiquei muito honrado com o convite, que coroa o bom trabalho feito por 90 mil profissionais da educação do Paraná. Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro, por quem tem o grande apreço, mas declino do convite recebido. Sigo com o projeto no Paraná, desejo sorte ao presidente e uma boa gestão no Ministério da Educação. Por que ele negou o convite? Dizem que é porque ele foi detonado desde o momento em que começou o zoom, 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 de que ele seria o novo ministro da educação, o pessoal do Olavo de Carvalho, os maluquetes, da linha do Weintraub, ideológica, da linha ideológica, que não está preocupada com instrução do povo brasileiro, que até agora, gente, se o Ministério da Educação agora está sem ministro, mas até agora fez o quê? Nada. A pandemia está aí, tem gente sem estudar. E você não vê o governo federal me mexer uma palha. Parece que eles não estão preocupados com a educação, que se vocês se lembram, era o assunto, o primeiro assunto que as pessoas falavam. O que tem que melhorar no Brasil? O que o Brasil precisa para melhorar? Educação. Educação. Quantas pessoas não falaram isso? E agora a gente está com um ministério que nem ministro tem faz 18 dias. E tudo bem. E está essa briga. Aí o pessoal da ala ideológica não gostou. Os evangélicos. O pessoal da ala religiosa, fundamentalista. Os fundamentalistas, né? Porque tem. Nem todo evangélico, mas existem os fundamentalistas. Extremamente conservadores. Também não gostaram do nome. E aí, nas redes sociais, foi uma fritadeira generalizada. E esse aí, Renato Feder, que parece que de bobo não tem nada, chegou e falou, o quê? Mal eu entrei, já estou sendo aqui detonado? Vou nada. Vou nada. E foi lá e declinou do convite do presidente Jair Bolsonaro. Então, continuamos sem ministro da educação. E as perspectivas são as piores possíveis. Porque se tem que agradar os fundamentalistas e os ideologistas, ferrou. Se a preocupação nesse país é agradar esse pessoal, olha que absurdo que a gente vive, né? A gente tem um presidente que não tem autonomia para escolher quem ele quer, não tem nem a capacidade, vamos falar o que é sério, de escolher uma pessoa eficiente, ele sozinho não tem. Ele tem que ouvir opiniões de outras pessoas, o que até aí tudo bem, é normal, você não tem que entender de todas as áreas, né? Você vai ouvir, você tem os seus assessores justamente para isso. Só que você não pode decidir por si mesmo. Porque vem um e cheia daqui, vem outro e cheia dali, com interesses deles, particulares, não é o interesse da nação. Esse é que é o X da questão. Eles estão defendendo interesses particulares deles, o que eles acham que é o mundo, né? Os ideologistas, o que eles querem? Eles querem acabar com os livros de história, eles querem mudar a história, é um povo todo doido. Então eles não estão preocupados que as pessoas estão sem aula. Eles não estão preocupados. Estão nem aí. E falavam que a ideologia de esquerda é que dominava esse país. Olha o que está acontecendo. A gente está sem ministro. Por que eles não se entendem? Porque é cada um puxando a corda para si. E não para o país. E teve um monte de gente que caiu nesse discurso de quinta categoria. Abre o olho. Abre o olho que não tem bonzinho nessa história. Abre o olho que não tem bonzinho nessa história. Fique esperto. E não vai embora sem deixar o seu like para mim e compartilhar esse vídeo. Peço muito a sua ajuda. Só assim a nossa comunidade vai crescer. Te espero no próximo. Koisses-se. Tchau. 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 Obrigado.